Música Crescimento no número de casos no interior do estado preocupa a Secretaria de Saúde. Infectologista destaca riscos de frequentar academias e shopping centers. A Associação de Criadores decide cancelar a edição da Festa do Boi por causa da pandemia. E o filme Potiguar que estreia em festival em São Paulo. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. O TVU Notícias está no ar. Música Com a taxa de transmissão da Covid-19 abaixo de 1, a Secretaria de Saúde do Estado alertou para o risco de aumento da transmissão da doença em regiões do interior do Rio Grande do Norte. Nas informações apresentadas na coletiva de imprensa de hoje, o Comitê Científico da Secretaria de Saúde do Estado informou que a taxa de transmissão do vírus na região metropolitana, com destaque para a cidade de Natal, vem diminuindo. O que preocupa o Comitê atualmente é o avanço da pandemia no interior do Estado. As regiões de saúde do Ceridó e Alto Oeste estão com risco de aumento de contaminação pelo novo coronavírus. Mesmo a gente tendo essa taxa de transmissibilidade do Estado abaixo de 1, a região do Ceridó é possível hoje, com certeza, afirmar que é um lugar onde tem hoje expansão da questão do vírus. Então, a região do Ceridó é um lugar onde precisa ter atenção. A região do Alto Oeste é algo que tem uma variação, mas a gente não consegue hoje, como o número de casos e óbitos são pequenos, você não consegue fazer ainda uma análise de tendência para confirmar com certeza. Porém, é preciso chamar a atenção porque existem vários municípios nessas regiões, região do Ceridó, região do Oeste e região do Alto Oeste, com taxa de transmissibilidade acima de 1. Em termos estatísticos, isso não tem significância para a média do Estado, porém, para a taxa de transmissibilidade do Estado. Porém, tem um significado para aqueles municípios, para aquelas regiões que precisam agora os gestores, as autoridades sanitárias desses municípios, estarem prestando atenção e tomando as medidas necessárias. A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Luquezzi, atualizou os números da Covid-19 no Estado. E agora, falando do nosso cenário no dia de hoje, nós temos 52.890 casos confirmados, 82.814 casos que já foram descartados para a Covid-19 e 63.521 casos suspeitos. Em relação aos óbitos, nós temos 1.932 óbitos confirmados no dia de hoje, sendo 6 de ocorrência das últimas 24 horas. E 219 casos que permanecem em investigação. Então, também, o período de chegada dessa informação, também pode estar variando, a depender da liberação dos resultados de exames da investigação desses casos. Durante a coletiva de imprensa, o secretário de tributação do Estado, Carlos Xavier, comentou sobre a última fase de retomada econômica que começou hoje. Hoje, conforme planejado lá em 1º de julho, nós estamos iniciando a 1ª e a 2ª fração do processo de retomada. Nesse contexto, iniciamos lá, naquele momento, com algo em torno de 80% dos leitos ocupados. Hoje, a informação da que a CESAP trouxe aqui, a gente já tem algo abaixo de 60%, mostra que estamos no caminho correto, tomando todos os cuidados. Ainda estamos num cenário de pandemia. É preciso reforçar o cumprimento dos protocolos nos estabelecimentos que estão funcionando. Essa semana estão autorizados pelo governo do Estado os shoppings e os bares. Então, é fundamental que tanto os empresários quanto os clientes desses estabelecimentos tenham consciência da necessidade de cumprir esses protocolos para que a gente não entre num cenário de retrocesso, é isso que ninguém quer e isso que a gente está trabalhando para conseguir. A Prefeitura de Natal autorizou desde ontem o funcionamento de academias com ar-condicionado e clubes, além de shopping centers com metade da capacidade. O jornalista Jorge Silva conversou com o médico epidemiologista Ion Andrade que mostrou os riscos que as pessoas podem correr nesses espaços. A Prefeitura de Natal autorizou desde ontem a reabertura das academias com ar-condicionado. O senhor acha prudente as pessoas frequentarem esses espaços nesse momento onde a pandemia ainda está acontecendo? Não, não acho prudente. Acho que as pessoas devem evitar. pelo fato de que hoje há mais casos, embora a curva possa até ser analisada como em declínio, e até sobre isso eu questiono, acho que a gente está chegando a um novo platô, há mais casos do que no início da pandemia, quando as pessoas eram mais rigorosas. Portanto, as pessoas têm que continuar tomando cuidados. Qual a alternativa, então, que o senhor dá para quem quer se exercitar, né? Ou o senhor acha que a caminhada, por exemplo, é perigoso a pessoa se contaminar durante uma caminhada? Não, não. A caminhada na rua, a pessoa utilizando máscara e tendo cuidado na hora que cruzar com outras pessoas, manter a distância regulamentar, etc., ela é praticamente isenta de riscos. Ao voltar para casa e fazer a higiene das mãos, deixar aquela roupa que foi usada do lado de fora de casa já para ser lavada, etc., todos esses cuidados são bastante seguros. Torna bastante seguro o exercício ao ar livre. O problema não é a academia em si, o problema são os espaços fechados que obrigam as pessoas a um contato, mesmo que respeitando o tal metro e meio, a um compartilhamento de gotículas de aerossol que são veículos da transmissão da doença. Doutor, o senhor acredita que com essa flexibilização das atividades econômicas, o Rio Grande do Norte pode voltar a ter novos casos e aumentar essa curva? Sim, é provavelmente um dos cenários possíveis. Isso não é culpa das autoridades que foram adiante na retomada, porque essa retomada tem a ver com os indicadores que estavam dados de leitos e de diminuição de casos, mas esse é um cenário possível, de forma que, inclusive, eu acredito que nós estamos vivendo um repique e as pessoas precisam tomar todos os cuidados para que esse repique não se torne um novo platô de muitos casos. Eu acho pouco provável que a gente venha a ter a explosão de casos que tivemos há coisa de um mês, mês e meio atrás, acho pouco provável esse cenário, mas a gente poderia migrar para um cenário também bastante negativo, insalubre para a sociedade, onde a gente teria uma constante de casos e óbitos. Então, as pessoas têm que ter a noção de que o risco continua. Mais de 300 vacinas estão sendo desenvolvidas no mundo todo, três delas já estão na fase 3, que podem ser testadas em humanos. Doutor, esse novo normal, o senhor acha que a gente vai ter possibilidade de ter isso só depois da vacina? O novo normal é esse que nós já estamos vivendo, todo mundo de máscara, todo mundo tendo as preocupações de distanciamento, todo mundo atento, esse é o novo normal. As vacinas podem condicionar uma volta a alguma coisa que venha a ser mais parecida com o que a gente tinha antes, de forma que há a esperança de que essas vacinas possam conduzir a isso. Algumas delas, inclusive, com bons resultados. Eu estou otimista de que nós vamos ter com a vacina uma melhora significativa do padrão de comportamento social nosso. Uma polêmica que recentemente envolveu o prefeito de Natal, ele afirmou que a ivermectina previne a Covid e a ciência prova que a vacina é quem previne, os medicamentos é que curam. Na avaliação do senhor, isso é o que? É desinformação? É desserviço? Veja, a ivermectina é um medicamento que não tem ainda evidências de eficiência, eficácia e segurança para a Covid. Não há evidências porque não há testes em humanos no volume que seria necessário em termos de quantitativo de pacientes. Não há, aparece que em pouquíssimos ensaios clínicos que prevêem testar a ivermectina. Não é um medicamento que trouxe a atenção dos médicos no mundo da ciência, da terapêutica. Portanto, nós não temos evidências. Tem sido apontado o declínio de casos em Natal como atribuível à ivermectina. Na realidade, todas as regiões metropolitanas vêm tendo declínio de casos e os casos vêm aumentando do interior dos estados. De forma que nem isso pode ser atribuído à ivermectina porque é um comportamento global. A epidemia vem se enfraquecendo nas regiões metropolitanas. Portanto, não somente a ivermectina não tem evidências, como o pouco que se tem do ponto de vista da epidemiologia da doença não nos permite identificar a eficácia desse medicamento. Infelizmente, diria que isso é uma pena porque é um medicamento de baixa toxicidade e se nós tivéssemos tido sucesso em comprovar a eficácia da ivermectina no enfrentamento da Covid, isso teria sido uma grande notícia. Mas, infelizmente, não é o que os números vêm mostrando. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Ministério da Educação autorizou as instituições federais de ensino médio, técnico e profissional a suspenderem as aulas presenciais ou substituí-las por atividades à distância até o dia 31 de dezembro de 2020. Jamili Nogueira tem mais informações. A portaria do Ministério da Educação foi publicada ontem no Diário Oficial da União e entrou em vigor hoje. Pelo documento, as instituições federais de ensino médio, técnico e profissional ficam autorizadas a suspender as aulas presenciais ou realizar de forma remota até o dia 31 de dezembro. Para as que suspenderem, haverá necessidade de reposição integral para cumprimento da carga horária total do curso e poderão alterar os seus calendários escolares, inclusive os de recesso e de férias. Já aquelas que optarem por atividades não presenciais deverão disponibilizar aos estudantes o acesso às ferramentas e materiais de apoio e as orientações para a continuidade dos estudos. As atividades poderão ser mediadas ou não por tecnologias digitais. Os estágios e práticas de laboratório também poderão ocorrer à distância. Aqui no Rio Grande do Norte, o IFRN ainda não deu os encaminhamentos sobre o planejamento das aulas. De acordo com a assessoria de comunicação, haveria uma reunião hoje à tarde para essa discussão. Já a representação dos estudantes, através da rede de gremios do IFRN, cobra respostas da gestão. Com o IFRN parado, o IFRN sem planejamento no ensino remoto, o IFRN sem planejamento em volta das aulas presenciais. E o posicionamento dos estudantes é uma síntese, é bem específico. A culpa é totalmente da gestão interventora, que é desprovida de capacidades técnicas, não tem tomado nenhuma ação, nenhuma atitude. E para o IFRN ainda não dá, depende totalmente de sua reitoria ativa. Essa questão de ensino remoto, de volta às aulas, é totalmente inerente à ideia da pró-reitoria de ensino. E nós temos um pró-reitor de ensino que, desde abril, só convocou duas reuniões do comitê de ensino, que é o comitê composto pelos diretores acadêmicos e pelo pró-reitor de ensino. E só quem pode convocar é a pessoa dele. Então os diretores acadêmicos tentam convocar reuniões, puxam reuniões, mas só quem pode é a pessoa do pró-reitor de ensino, e o que ocorre é que ele não convoca reuniões de planejamento. Então é um despreparo, é uma falta de organização. E os estudantes do IFRN sentem essa vontade, sabem a necessidade de retornar às atividades, seja por vias remotas, seja por fotos presenciais, mas não há a operância da reitoria pela gestão interventora. A Polícia Civil deflagrou uma operação em Goianinha na manhã de hoje para investigar uma organização criminosa suspeita de plantar grampos ilegais contra adversários políticos. Um vereador e dois secretários municipais da cidade são os principais suspeitos de liderar a organização. A Operação Araponga, deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil, investiga uma suporta organização criminosa por grampo ilegal e clonagem de redes sociais de adversários políticos na região Agreste-Potiguar. Dentre os alvos da Operação Araponga, um profissional de tecnologia foi preso por força de mandado de prisão preventiva. E foram alvos de mandados de busca e apreensão um vereador de Goianinha, dois secretários municipais da cidade e um ex-prestador de serviços do Fórum, também de Goianinha. Segundo as investigações, os alvos teriam contratado os serviços da organização criminosa para acompanhar os passos de articulação dos concorrentes políticos e possíveis autoridades. As identidades dos investigados não foram reveladas porque o processo está em segredo de justiça. A ação foi conduzida por policiais civis de a Sexta Delegacia Regional de Polícia de Nova Cruz com apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, a Deicó. A Polícia Civil recebeu uma informação que na cidade de Goianinha, um técnico de informática estaria vendendo serviços ilegais de interceptações telefônicas. A Polícia Civil fez uma investigação e na data de hoje, 5 de agosto, acabou por cumprir buscas na residência de vários dos envolvidos e cumpriu também a prisão preventiva do técnico que estava oferecendo esse serviço ilegal. Todo o material foi arrecadado e será analisado nessa fase seguinte da investigação na busca de esclarecer de fato o que essa pessoa tensionava com esse material, qual o uso que seria dado a esse material colhido de forma ilegal. Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado é apontado como responsável pela realização de interceptações telefônicas clandestinas e clonagem de redes sociais de autoridades e políticos da região agreste. Ainda de acordo com os investigadores, durante as apurações realizadas pela sexta delegacia regional, foi descoberta uma central de interceptações telefônicas clandestinas que funcionava na Praia de Pipa, em Nísia Floresta. De lá, os números de agentes públicos eram interceptados ilegalmente e desviados para o núcleo em Goianinha, onde as informações eram processadas e repassadas para os contratantes dos serviços de espionagem. Na maioria dos casos, os clientes eram políticos da região agreste, que utilizavam os serviços clandestinos na organização criminosa para obter informações privilegiadas de adversários políticos. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do DISC Denúncia 181. Felipe Matheus, para o TVO Notícias. Os vetos do prefeito Álvaro Dias ao projeto de lei de autoria da vereadora Nina Souza foram derrubados ontem na Câmara. A lei vai dar direito aos portadores de doenças graves a terem isenção do IPTU em Natal. Os proprietários de imóveis na capital potiguara cometidos por doenças como HIV, câncer, nefropatias e problemas neurológicos graves ou que tenham em sua família cônjuge ou filhos diagnosticados com uma dessas doenças e que estejam residindo no imóvel estarão isentos do pagamento do IPTU. É um sentimento de muita alegria nós podermos dar esse resgate social a esse grupo de pessoas que nós sabemos que muitas vezes dois salários mínimos mal dá para a alimentação e medicamento e isentar o IPTU é muito importante nesse momento. O texto será publicado no Diário Oficial do Município nos próximos sete dias, mas vale lembrar que o direito será concedido aos cidadãos com renda familiar não superior a dois salários mínimos no período em que estiverem acometidos pela enfermidade. Em caso de morte ou ao cessar a necessidade, a isenção é revogada. A Associação Norte Rio Grandense de Criadores comunicou hoje o cancelamento da 58ª edição da Festa do Boi, maior evento agropecuário do Estado. O motivo é o cenário da pandemia de Covid-19. Principal feira do gênero no RN, a Festa do Boi movimenta milhões em investimentos todos os anos. Além de exposições agropecuárias e leilões, a feira também atrai visitantes, pois conta com shows e parques de diversão. Em nota divulgada este amanhã, a ANORC explica que manter a festa no modo convencional representaria um genocídio, colocando em risco a vida de milhares de pessoas. E disse ainda que estuda a possibilidade de um evento virtual. O presidente reforça que a decisão está de acordo com o Pacto pela Vida, feito pelo governo do Estado. Em relação ao processo decisório de que nós não realizaremos a Festa do Boi presencial 2020, foi muito tranquila, muito pacata. Nós temos o apoio de todos os núcleos sediados no parque e a nossa diretoria mostrou que tem responsabilidade social. Em relação à questão da Festa do Boi digital, nós vamos realizar sim. Nós vamos conversar com os parceiros, vamos conversar com o governo do Estado, vamos conversar com o SEBRAE, com os bancos, com os produtores, com os núcleos, e vamos de maneira que seja uma equação vitoriosa para o setor da agropecuária do Rio Grande do Norte. Então, estou muito otimista e muito feliz porque nós nos juntamos ao Pacto da Vida pelo governo do Estado e estamos mostrando que não vamos dar espaço à pandemia, ao Covid-19. O presidente do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, César de Oliveira, lembrou a importância da Festa do Boi para o setor no Estado, mas afirmou que a decisão é sensata em função dos riscos para a saúde pública. A Festa do Boi é realizada pela ANORC, Associação de Criadores do Rio Grande do Norte, com o apoio do governo do Estado. Mas, esse ano, ela será suspensa, como a ANORC já anunciou, e é claro que todos nós lamentamos, mas reconhecemos, porque a aglomeração, uma festa popular da dimensão da Festa do Boi, certamente traria muitos riscos sanitários e, provavelmente, muitos problemas para a saúde pública do Rio Grande do Norte e, com isso, muitos transtornos. Assim como grandes feiras que estão sendo suspensas, como também grandes eventos suspensos no Brasil inteiro, a ANORC resolveu tomar essa decisão. É evidente que o governo do Estado apoia, a EMATER também reconhece a importância dessa suspensão em função dos riscos. Enquanto a vacina não chega, o ensino remoto vai se tornando realidade. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte começa aulas obrigatórias no próximo dia 24. O problema é que tem gente que não tem como se conectar às ferramentas de estudo pela internet por falta de equipamentos. Foi pensando nisso que um grupo de alunos e professores lançou uma campanha para combater essa desigualdade. A ideia é da professora Edna Rangel, da Escola de Ciências e Tecnologias da UFRN. A ideia é buscar a doação de computadores e notebooks sem uso para manutenção e conserto. Os equipamentos serão destinados para estudantes em vulnerabilidade social para que possam acompanhar as aulas. Nós estamos fazendo uma campanha de doação de notebooks e computadores para que os nossos alunos da Escola de Ciências e Tecnologia e os alunos que precisarem depois possam cursar o semestre letivo remoto com um computador e não com um celular. O que motivou essa nossa campanha? Essa campanha começou porque eu estava agora dando uma disciplina no semestre extraordinário e muitos dos meus alunos, 15 mais precisamente, não conseguiam fazer a disciplina por causa da falta do computador. Eles tinham que fazer tudo pelo celular e a gente não está falando de um celular muito bom. Então, era uma dificuldade muito grande. Alguns com dificuldades muito maiores ainda. E aí eu resolvi pedir, comecei a pedir na família, entre os amigos, para que a gente conseguisse sanar essas dificuldades e eles pudessem cursar o semestre remoto de forma mais confortável, mais produtiva. A professora ainda faz um pedido para que as doações continuem, para tentar suprir a demanda dos estudantes, que em breve voltarão às aulas pela universidade. Faça a sua doação. Ajude um aluno que quer estudar a estudar. Se você quer doar, ligue para o meu celular ou fale comigo no WhatsApp, que é o mesmo número, 849-8876-8170. Professora Edna Rangel. A gente vai lhe atender e vai providenciar a busca desse material. Obrigada. O curta-metragem de ficção vai melhorar, escrito e dirigido por Pedro Fiuza. Vai estrear na 31ª edição do Curta aqui no Fórum, Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. É o único representante do estado do Rio Grande do Norte na programação deste ano. Vai melhorar, conta a história de Luísa, uma jornalista sudestina que é contratada para apresentar os programas de TV da campanha de um prefeito em busca de reeleição numa capital nordestina. Os conflitos profissionais, choques culturais e a pressão do ambiente de campanha política são as tramas que o filme se utiliza para tecer uma crônica sobre o Brasil e seu presente político. O curta é dirigido por Pedro Fiuza, que escreveu o primeiro tratamento de Vai Melhorar em 2016. O filme vai melhorar, ele conta a história dos bastidores de um programa político ficcional que está acontecendo numa capital nordestina e foca na apresentadora, que se chama Luísa, e que vem de fora, vem de São Paulo, para fazer esse programa. E aí, nesses bastidores, Luísa descobre um escândalo e ela tem que decidir o que ela vai fazer com isso. E ela tem que decidir a vida dela, mas de uma cidade inteira. Selecionado entre mais de 3 mil obras nacionais e internacionais, a produção Potiguar é um dos 28 filmes que compõem a programação da Mostra Brasil do Quino Fórum 2020. O festival acontece desde 1990 em salas de cinema e centros culturais espalhados pela capital paulista e apresenta uma gama diversa de curtas do mundo inteiro. Esse ano, devido à pandemia, o festival será realizado de forma virtual. De certa forma, isso dá uma possibilidade inédita e muito interessante também para que os filmes, como vai melhorar, por exemplo, que estreia no festival, que eles sejam vistos não só presencialmente na cidade de São Paulo, onde o festival acontece normalmente, mas no Brasil inteiro. E o festival vai acontecer entre 20 e 30 de agosto, de forma gratuita, online, e vai melhorar, ele participa da Mostra Brasil. serão 28 filmes nessa Mostra, dos mais de 80 filmes que foram selecionados, e esse, nessa edição, o Vai Melhorar é o único curta, ele é o único curta potiguar que está compondo os selecionados desse ano. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho